Como uma mesa farta especial Preparada no deserto Como água fresca do manancial Vinda no momento certo Como chuva que cai em pleno verão Faz brotar uma semente Assim brota as promessas do Senhor Na esperança do crente Deus faz assim, bela por mim Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, meus amados irmãos e irmãs! Bom dia, pastora Jossanete! Bom dia, pastor! A paz do Senhor, Deus faz assim! Vai fazer assim, continuando assim! Nós tivemos ontem em... Foi bênção, um banquete! Nova Esperança, né? Em praça pública A comemoração de um ano Do ciclo de oração da Pão da Vida Nova Esperança Foi algo tremendo, maravilhoso Para a glória de Deus Ficamos muito felizes, não foi amor? Foi bênção Foi bênção de Deus Fizemos uma pequena live de lá, né? Acreditamos que os irmãos acompanharam Já vimos já... Já quase no finalzinho, né? Glória a Deus! Mas, queridos, a mensagem de hoje é As dúvidas trazem a incredulidade Creia e viva o sobrenatural Vamos entrar nessa mensagem Essa mensagem vai falar o seu coração Porque ela traz Um grito de alerta a todos nós Muitas vezes nós não queremos Viver amparados unicamente na nossa fé Mas a palavra de Deus nos ensina isso Nos ensina a viver a fé em Deus A ter a certeza dos cuidados dele em nossas vidas Nos ensina De que sem fé É impossível agradar a Deus A fé é o firme fundamento Das coisas que vêm à existência, né? O crente não vive na dúvida Ele vive na certeza O crente vive a certeza Do poder de Deus Para trazer à sua vida Tudo aquilo que ele às vezes Não crê que seja possível E essa fé do crente É algo tão extraordinário Que transforma ele Às vezes num sonhador Muitas pessoas Têm os crentes como sonhadores São sonhadores Sonham demais Vivem demais os sonhos, né? Mas nós sabemos que isso É uma grande verdade Nós somos sonhadores mesmo Sonhamos com a Nova Jerusalém Sonhamos com as coisas belas Que Deus tem para nós Vivemos por fé E não por vista Porque o nosso Deus Ele é especialista Em trazer à existência O que não existe E nós vivemos assim Acreditando neste sobrenatural Do nosso Deus Que faz todas as coisas Acontecerem A própria palavra de Deus Fala sobre isso E a dúvida às vezes Ela traz tristeza Ao nosso coração Embora faça parte Da nossa vida A dúvida A dúvida Traz a incerteza E dependendo das circunstâncias Traz o desânimo Por vezes Causa medo E o medo Pode nos paralisar Por isso a dúvida É uma inimiga Que nos impede De viver aquilo Que Deus tem para nós Verdade A palavra de Deus É verdade Olha como é importante Não duvidar Em Mateus 21 Veja o que Jesus disse Jesus respondeu Eu asseguro que Se vocês tiverem fé E não duvidarem Poderão fazer Não somente O que foi feito A figueira Mas também dizer A este monte Levanta-se E atira-se no mar E assim será feito Um dos discípulos Que andou com Jesus E duvidou Da sua ressurreição Você veja Que Jesus não gostou Quando os discípulos Disseram a Tomé O mestre ressuscitou Ele disse Eu não creio Eu só creio Se eu colocar o dedo Nas chagas dele E Jesus apareceu Para ele Na frente Dos demais discípulos E disse Toca aqui Nas chagas Da minha mão E toca aqui Do meu lado Que tinha sido Onde a espada Do soldado romano Furou Jesus Para comprovar Se ele havia morrido Olha a resposta De Jesus a Tomé Em João Evangelho de João 20 e 27 E Jesus disse a Tomé Coloque o seu dedo aqui Veja minhas mãos Estenda a mão E coloque-a No meu lado Pare de duvidar E creia Aleluia Pare de duvidar E creia Quantas pessoas Nessa manhã Não amanheceram Duvidando Do poder de Deus Exatamente O que é que eu vou fazer O que é que eu tenho que pagar Como vou fazer Duvidando Né pastor É Mas Deus está dizendo Que creia Creia nesta manhã Olha Lucas Evangelho de Lucas 24 38 Ele lhe disse Por que vocês estão Perturbados E por que se levantaram Dúvida No coração De vocês Jesus dizendo Por que se levantou Dúvida No coração De vocês Ele está dizendo Eu estou aqui Quantas vezes Já te ajudei Quantas vezes Já resolvi Problemas Da sua vida Porque agora Está duvidando Deus Ele não gosta Da dúvida Tiago Irmão de Jesus No seu livro No capítulo 1 Versículo 6 Ele escreveu Assim Peça O coração Do nosso Deus Porque ele tem Planos E projetos Para nós E ele quer Nos amparar Nos abençoar Ele não quer Nos ver assim Como estamos Vivendo Duvidando Não acreditando Nas coisas Maravilhosas Que ele pode fazer Nas mudanças No socorro De Deus Que chega A minha vida A sua vida Trazendo transformações Aleluia Talvez você esteja Precisando ouvir Exatamente uma palavra De Deus Para a sua vida Dizendo para você Que Deus Está no controle Da situação Que você Já entregou A situação Já está Admitindo a derrota Mas Deus está Dizendo não Eu estou No controle Da situação Eu tenho um controle Absoluto De todas as coisas E eu darei Vitória a você E essa vitória Que Deus nos dá Não é uma vitória Qualquer É uma vitória Com segurança De quem tem Todo o poder Toda a honra E toda a glória Para mandar no universo E em tudo Que nele existe O Deus Que criou Todas as coisas Hoje está Segurando a você Isso Veja que a palavra De Deus Em Hebreus 11 e 6 Sem fé É impossível Agratar a Deus Pois quem dele Se aproxima Precisa crer Que ele existe E que recompensa Aqueles que o buscam Aleluia Que o buscam Buscam com fé É verdade Buscam na certeza De que ele chegará Com providências É isso que a palavra Está dizendo Olha Deus Ele tem Uma particularidade Grande Que é por ele ser Deus e ser poderoso E tudo ser possível A ele Ele não se agrada Quando você Coloca dúvidas Naquilo que ele pode Fazer por você Primeiro Ele não vai fazer Somente porque Você mereça Não Ele vai fazer Porque ele se agrada A decisão De Deus De fazer algo Na sua vida Porque ele se agrada De você E uma das coisas Que agrada a Deus É a fé É a confiança Vamos ver aqui O que diz Provérbios Capítulo 3 Do versículo 5 Ao versículo 8 Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E ele endireitará Suas veredas Não seja sábia Aos seus próprios olhos Tema o Senhor E evite o mal Isso dará a você Saúde ao corpo E vigor aos ossos Aleluia A palavra está dizendo Que nós temos Que confiar em Deus E ele vai nos dar isso Ele vai nos dar alegria Alegria para vivemos Na sua presença Aleluia As vezes as lutas São tão grandes Que a gente perde Perde a fé Mas não é isso Que Deus quer Deus quer que Ao enfrentarmos As batalhas da vida Tenhamos a coragem De dizer Eu passarei Por essa situação E sairei Vencedor dela Aleluia Porque o meu Deus É que está no controle Da situação É verdade Então agora nós vamos Fazer uma oração Obrigada Jesus Que nessa oração Nós vamos pedir a Deus Que nos dê Exatamente isso Confiança Fé Para não duvidarmos Em nosso coração Vamos dizer Para Deus Senhor Nos seus cuidados Quantas vezes Dos empregados Dos necessitados Deus É Deus É a tua presença Deus É a tua providência Pai Que nos traz Alegria Esperança No coração Por isso nós Louvamos o teu nome E agradecemos E pedimos Pai A tua recompensa Para os teus filhos As tuas filhinhas Pai Que mesmo a meio A tanta luta Não desprezam A tua palavra Nem negam O teu nome Abençoa Jesus Cada um dos teus filhos Que são dizimistas E ofertantes Da tua obra Que ofertam Com alegria Deus Que fazem a obra Com alegria Nós queremos Pedir Deus Que o Senhor Estenda Sua mão santa Soberana E poderosa Sobre a vida De cada um deles E delas E derrame Deus Da tua glória Da tua bondade Deus Consola os corações Aflitos Cansados Tira da depressão Aqueles que estão Tristes Abatidos E revigora Deus Em nós A força Senhor O Deus O vigor Para continuar Lutando Acreditando E sabendo Que tu és Deus De poder E de misericórdia Abençoa Pai Cada um dos irmãos E irmãs Que estão conosco Que estão aqui Deus Cientes Do teu imenso Poder Honra e glória Aleluia Tu és o Deus Que tudo pode Tu és o Deus Que realiza Maravilhas Por isso Louvamos O teu nome E agradecemos Muito obrigado Senhor Obrigado Pai Por tudo Em nome Em nome Do Senhor Jesus Amém Deus Amém Muito bem queridos A gente se encontra Com a permissão De Jesus Cristo Daqui a pouco No culto do lar E nesta sexta-feira Tem O culto de ensino Da palavra É sim No templo sede Com transmissão Ao vivo Pelo Youtube E pelo Facebook Deus abençoe a todos Muito obrigado Compartilhe esta live Esta oração Com esta mensagem Tem vidas esperando Faço o ID É Faço o ID Obrigado Amados Beijo no coração Deus abençoe a todos Em nome de Jesus